Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava sair disso, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Caralhozão, clássico B&A Lembra da primeira vez que tá parecendo? Cara, que edição que foi aqui em cima, pra gente tá? Edição 22 Depois de quase 100 edições, eles estão aqui Mais de 100 edições, né mano? Vocês que estão acompanhando esta live agora Vocês estão prestes a ver algo histórico Ai, suluzão Tirando o mic falando bosta Vocês estão prestes a acompanhar algo histórico Ao meu lado esquerdo, Jaffari Ao meu lado direito, Cândido Uma batalha que todos queriam ver E quem quer batalha boa, grita o quê? Ação! Só os trocadalhos do carinho Eita, olha o Deus Só os trocadalhos do carinho Olha o Deus, mano Eu passo o freestyle meu mano porque eu tenho a manha O Japari apresentando enquanto a Alvarenga apanha Você tá ligado o Alvarenga? Pode ter certeza eu não tô por like Agora eu vou te bater não, não vem decorada Que isso não é track com o Mike Se eu fosse vocês camarada, eu nem criava tanta expectativa Até porque esse cara aqui é só uma cópia minha E as rimas dele nem assim tão criativa Eu sou freestyle ainda é nada legal Agora eu atropelo, tchau, tchau Faço a rima, mano, sabe que ela é poética Aprendi contigo, só que eu evoluí E hoje, meu mano, eu destaco na métrica Coisa que você não faz Até porque, meu mano, você é um escroto Decidi evoluir o meu freestyle Ao invés de ficar criticando os outros Até que engajou Melhorou a métrica, se pá Mas nessa se travou Nem devia que participar Senão eu vou te partir no meio Vou separar as suas partes Você vai ver como que faz Você vai ver que o assassino é frio demais Depois eu vou te enterrar em Marte Pode me enterrar em Marte, meu mano Você é um vagabundo Mas daqui você sai morto Eu enterrar em Marte Já que meu talento é de outro mundo Ei, de mim você não vai ganhar, meu mano Fazendo essa rima, só atirar Para, antes, meu mano Que eu mire em você e comece a atirar Seu talento é de outro mundo, camarada É isso que eu tô entendendo O Etevaldo também era E pelo que eu lembro, ele acabou morrendo Aê, você é fraco demais Nunca é sagaz, por isso você perde Para com isso, camarada Aqui não tem a sua plateia Aqueles branquinhos nerd Mãe Presta atenção como que eu faço freestyle Cê tá ligado que eu venho e só dou punchline Aê Presta atenção, mano, que o meu verso aqui é franco A única certeza da vida, mano, é a morte E que você vai criticar algum branco Eu não sou camarada, mas você sempre foi amador Você até pode ir sem rima no franco Mas eu que sou atirador Aê, você pode pá aqui, né? Deixa daqui, você não deu sorte Começou o verso falando que só manda punchline Mas pera, essa rima foi suporte Blum, 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 blum Caramba, Zé Esse foi o primeiro rádio certo Vamos pra votação 1 Pra quem gostou das rimas de Jafari 2 Pra quem gostou das rimas de Cut Votação 30 segundos Quanto? Ai, leva a mão não, eu acho que deu ele, parça Por rima Não, parça, deixa os caras Vou cantar um Vai chamar de pertinho, mano Então é isso, já vale 1 a 0, segundo o Cunt Terminou Ele deu uma odd, mano Cê achou que cê perdeu o mesmo? Não, 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 não Não, 1 a 0 pela plateia aí, mano Tá esqueçado É isso aí, né, mano Vai, bro Vamos pela plateia, 1 a 0, Cunt pela plateia Certo, ok, terminou Começa Não, mano, mas é isso, mano Mãe, cara Mata o corona no trap Mata o corona no trap Gel Mata o corona no trap Gel, gel, gel Gel Mata o corona no trap Gel Mata o corona no trap Gel Mata o corona no trap Gel, 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 gel Tá tranquilo Eu vou fazendo uma rima aqui Sem dar nenhuma derrapada Pode pagar isso daqui não é piada Vai repetir a mesma rima da semana passada Aconteceu a mesma coisa da semana passada Por isso que na intercalada Você perde, já falei Que você não manda nada Então respeita eu Senão a bola eu já cantei Só que eu te respeito Presta atenção, meu mano Que eu já prossigo Que semana passada Cê nem batalhou Tem 100 edição que cê tem medo de batalhar comigo Ou você tá ligado Mano, presta atenção que você é um idiota Os caras botam o título de O Encontro O Encontro novamente da sua derrota Batalhar com você Camarada Papo reto nem me anima Sabe por quê? São 100 edições Que você tá mandando um sempre as mesmas rimas Aê Isso fora quando você não paga de amador Salta o Krauk e o Salvador Aí você se perde Na moral, maluco Cê sabe que você aqui se ferrou Acho que você, Moscou Faço o rap que eu quero Foi isso que eu quis Falando de Salvador E Kalk, Kalk, Kalk Aquele que te amassou fazendo diss Ah, para com isso Você tá ligado, mano? Olha só que eu sou franco Como que você quer o respeito Já pare se você critica E apoia-o para um branco Ah, para de babar ovo do cara Agora Senão você vai ser esplanado Meu aliado Mas fica tranquilo com o resultado Aí, na moral Cê sabe que eu mando a real E a verdade é que não para Cê quer falar pra mim Que cê gostou da diss do crack Nas antigas você nem gostava do cara Nem gostava do cara Pode falar, meu mano Que eu faço R.A.P. pra sua visão Eu gostava das suas rimas Gostava de você Depois vi que era um cuzão Aí Olha só que, mano A hora Cê tá ligado É sem explanação Qual que foi, Jafari? Tá com o pessoal comigo Ou você veio fazer improvisação Para com isso, meu camarada Cê sabe que minhas rimas pra você Sempre foi em outro nível Cê quer falar mesmo que se inspirava em mim Mas a cara vem demais dele É mais vendível Até me perdi no meio Mas pode ocupar aqui, camarada Agora que vou ser franco Eu que inventei essa merda que cê faz Cê só fez sucesso Porque você é branco Só que cê confiou Tipo assim Tipo assim Tipo assim Sua rima é zoada E eu que repito Mano, parece que curte Adele Presta atenção nessa improvisação Eu faço rima com a mente Não com a minha pele Aí Presta atenção, ossário Cê sabe que meu verso hilário E rima cê não manda Sabe por que eu consegui conquistar no rap? Porque você reclama enquanto o Kante trampa Eeeeeee Rapaziada Segundo round na casa Que batalha meus amigos Que batalha pussão Ó A minha direita já fala em volta 1 A minha esquerda Kante volta 2 30 segundos valendo Rapaziada Com vocês Kante Kante você é um braço E 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 você é um braço Mais um pouco a minha mob Pra outro estado Pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lutado Menor beat Uma foto dentro do mercado Cada sua derrama É um pacu na conta